e aí pessoal sejam todos bem vindos só vou apresentar aqui pra vocês um notebook é o samsung book um samsung book é da samsung eu vou abrir a caixa pra vocês para demonstrar aqui pra vocês pessoal bem ele não é meu emprestado quem dera se fosse meu mas é um notebook excelente pessoal pra você que quer instalar alguns programas né estudar é ele é bem veloz pessoal né é bem veloz porque ele vem com ssd 256 gigas 16 gigas nem com 4 gigas de memória pessoal para demonstrar pra vocês beleza e pedindo aí pessoal pra você que não é inscrito pra se inscrever deixar seu like ativar o sininho compartilhar beleza pessoal vou passar aqui é pra você é esse notebook aqui excelente ele vem aqui pessoal com os manuais os manuazinhos dele alguns manuais aqui guia rápido beleza e aqui pessoal se você quiser fazer o upgrade caso queira trocar aqui não acreditei que isso aqui é pra hd pessoal isso aqui são os parafusos tem parafusos aqui ele vem com esse suporte pra você tá colocando aqui o guia que vai montar um hd aqui os parafusos aqui dentro quatro parafusos para você estar colocando aí se quiser montar um HD então fica melhor até para você acho impossível mas para você que gosta de um HD eu vou estar abrindo aqui pessoal está um pouco escuro pessoal mas vou tentar fazer com o flash mesmo do celular assim que abre pessoal ele já liga essa opção ele pode ser tirado eu vou tentar aqui pessoal diminuir mais a esclaridão para poder a gente pegar mais um notebook aqui pessoal está as especificações dele SSD 256GB tem essa parte aqui que você pode fazer upgrade para um HD a CPU dele aqui pessoal é um processador Intel da 11ª geração ele é Full HD mais de alta qualidade aqui também deixa eu focar aqui foca telefone conectividade entre dispositivos serviço de suporte que é o suporte técnico aqui ele pessoal liga super rápido eu vou aqui colocar a senha e tirar a esclaridão pessoal aqui que vocês estão vendo para não atrapalhar a visibilidade do notebook beleza daqui a pouco eu volto ele já ligou aqui com seus programas e tudo aqui pessoal para vocês verem é um Intel Core i3 repetindo aqui 256 de SSD com essas configurações que eu já mostrei pessoal beleza essa tecla aqui pessoal da faixa ela acende tem um teclado numérico aqui do lado que também ele é desativado serve para baixo para o lado esquerda e direita para cima beleza e é muito rápido pessoal muito rápido vou clicar aqui do lado direito ele já vem com um dos 11 ele está aqui pessoal o menu passado para cá que eu coloquei para cá para a lateral mas ele fica no centro vamos ver aqui ele é muito rápido tem a versão também de 8 GB com Core i5 mas é muito mais caro eu vou até o momento desse vídeo pessoal ele estava no site das americanas dois mil uns 2.800 reais por ali pessoal e aqui a faixa do HD 170 GB de 223 é é o notebook para quem né eu acredito pessoal que até alguns jogos ele roda também e também aqui ele já está pedindo uma nova atualização do Windows ele também tem conectividade aqui é vou mostrar aqui para vocês né de 5G ó uma internet dual band aqui para vocês né que é muito mais rápido né interessante demais pessoal esse notebook muito interessante eu vou desligar ele aqui pessoal vou mostrar para vocês aqui aqui a parte é debaixo dele né desliga também super rápido pessoal essa opção de abrir a tampa e ele já ligar também tem essa opção de desativar pessoal beleza para quem não quer acredito que seja melhor porque economiza até os botões pessoal aqui ele tem os encaixes para a gente poder estar abrindo aqui quem quiser fazer upgrade aqui é da parte da memória é muito muito simples pessoal até para quem quiser tiver um problema futuro na memória quiser trocar ou limpar puxa essa tampa abriu quiser trocar o SSD puxa essa tampa abriu não tem que ficar desparafusando e ele foi comprado pessoal pelo site do Magazine Luiza ele estava na promoção agora se não me engano estava quase 2.700 ele agora no momento desse vídeo ele está nesse valor que vocês estão vendo aí na tela e é um excelente notebook pessoal porque tem outros mais baratos aí de 1.500 mas não vem vem com celero processador celero vem com uma memória menos vem com sem HD só aquele tipo HD chipado 64GB esse aqui não esse aqui vem com SSD tem a versão maior de memória e com SSD também um pouco mais volumoso esse aqui é um excelente notebook até o momento momento como eu falei não é meu está aqui para poder mostrar para vocês tem as especificações aqui dentro já mostrei e é isso aí pessoal é uma dica para você que quer estudar que é até mesmo programas leves de edição de vídeo para poder editando alguns vídeos é um excelente notebook até o momento ele está funcionando bem estava na promoção deve ter aumentado agora porque vive seu vídeo descendo beleza e chegou com o que foi comprado um dia chegou com dois dias depois entregue pelo próprio magazine porque até o momento não vou dizer que não vai dar defeito porque é um eletrônico mais até o momento pessoal com esses dias de uso carrega bem também vem com o seu carregador as entradas aqui também que eu esqueci de mostrar para vocês como eu disse pessoal pesquisar para poder estar aí vendo mais as especificações dele pesquisar para ver as especificações dele mais a fundo beleza se inscreve deixa o seu like compartilha ativa o sino até o próximo vídeo valeu